Oi, gente! Voltei com mais uma dica caseira aqui para o nosso cantinho. E eu venho toda animada, gente, trazer dica caseira para vocês, porque eu sei que essas dicas são maravilhosas. Hoje nós vamos fazer uma receitinha novamente, gente, para a nossa visão, gente, para estar melhorando aí a nossa visão. Gente, quando eu falo de receitinha para a nossa visão, eu não estou querendo dizer para vocês que vocês vão se curar da sua visão, tá? Como que vocês tivessem fazendo uma cirurgia, gente. Não, 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 não é assim mesmo, gente. As dicas para melhorar a visão, pessoal, tem que ser com o uso continuado, tá? O uso continuado daquela dica, você vai sentir uma melhora na sua visão. Você não vai ficar curado, tá, pessoal? Da noite para o dia, você não vai ficar curado. Mas vai dar uma boa melhorada aí da visão, tá, gente? Então, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Preparei esse vídeo hoje com muito amor e carinho para todos vocês. E quero dizer muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando o meu cantinho. Então, sem mais enrolação, bora fazer a receitinha. Aqui, meus amores, eu tenho uma xícara e tenho aqui o açafrão, tá, gente? E a nossa dica de hoje vai ser usando um único ingrediente, gente, que é o açafrão e a não ser a água, tá, gente? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma caneca com água. Nós vamos pegar, pessoal, uma colherzinha de chá de açafrão e vamos colocar aqui dentro. E é só misturar, gente. Misturar bem. Gente, vocês devem estar se perguntando como que você vai tomar essa água com açafrão. Eu vou explicar aqui direitinho para vocês. Gente, você vai tomar essa água com açafrão de manhã quando vocês acordarem, tá, gente? Ou então, vocês vão tomar à noite antes de dormir, tá? Uma vez por dia, gente, já é o suficiente. Bom, pessoal, e com quanto tempo, Bela, isso dá resultado na nossa vista? Pessoal, vocês vão determinar uma meta de tratamento, tá? Nada, gente, funciona se a gente não determinar uma meta de tratamento seguido certinho, tá? Então, vocês vão tirar aí, gente, um mês. Vamos dizer, um mês você fazendo esse procedimento sem falhar nenhum dia, tá, gente? E quando for no final do mês, você vai avaliar se melhorou sua vista, se alguma coisa mudou, tá? Aí vocês vão continuar sabendo a gente que é um medicamento caseiro, gente, e dá o resultado lentamente, né? Mas é muito bom, meus amores. Bom, pessoal, aqui no bloco de informações, que é na descrição do vídeo, eu tô deixando todas as informações do açafrão. Pra que que ele serve, tá, gente? Pra gente. Inclusive, ele serve pra muitas outras coisas, a não ser só a visão, tá, gente? Eu sei que vocês vão gostar de ler as informações sobre esse maravilhoso açafrão, tá? Então, meus amores, o que vocês acharam da dica de hoje? Comentem aqui embaixo, deixem sugestões de vídeo pra mim, tá, gente? Comentem o que vocês querem ver aqui no canal, tá, pessoal? Que eu fico muito feliz e trago as dicas para vocês, tá? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, meus amores.